Um dos maiores e mais inovadores físicos da atualidade já se pronunciou. Michio Kako confirma que o telescópio espacial James Webb acaba de descobrir seis galáxias massivas que cientistas pensavam que não poderiam existir. Essas descobertas têm o potencial de adicionar novas dimensões à nossa compreensão científica do universo. Então, fique ligado, porque vai ser emocionante! A opinião de um físico excepcional Michio Kako é uma figura excepcional do mundo da ciência. O americano-japonês é considerado especialista tanto em física experimental clássica quanto em mecânica quântica. Kako não é um dos velhos cientistas que relutam em admitir algo novo e ainda duvidam ou questionam os resultados surpreendentes da missão James Webb. Estamos muito satisfeitos que este importante homem finalmente quebrou o silêncio e falou publicamente o que não pode mais ser negado. Emocionado, quase divertido, o físico estelar comenta a descoberta do telescópio James Webb dizendo que JWST foi a gota que transbordou o copo. O que exatamente o cientista, que recebeu a medalha de serviço público distinto da NASA, quer dizer com isso? Bem, Michio Kako é um cientista que esteve aberto a novas teorias durante toda a sua vida. Kako sempre soube que as equações da relatividade de Einstein e as leis de Newton não chegam nem perto de refletir toda a complexidade do universo. Kako sabe muito bem que as descobertas do novo telescópio só podem tornar o mundo da ciência mais rico. Mesmo que muitos de seus colegas até agora tenham sido absolutamente incapazes de compartilhar dessa visão. O que atualmente causa a noite sem dormir aos defensores árduos da teoria do Big Bang e aos oponentes da mecânica quântica, só faz Michio Kako rir. O telescópio multibilionário descobriu seis galáxias gigantes desde o início do universo. Cada uma dessas seis galáxias contém mais estrelas que a Via Láctea, embora tenham se formado apenas 200 a 700 milhões de anos após o Big Bang. A equipe de astrônomos que descobriu essas galáxias apelidou essas exceções cósmicas de disjuntores do universo, porque, se forem reais, virarão todo o nosso conhecimento do universo de cabeça para baixo. Muito brilhante, muito grande e muitas estrelas. A descoberta dessas galáxias não é compatível com a antiga cosmovisão cosmológica. Ninguém acreditava até agora que o jovem universo fosse capaz de se organizar de tal forma que existissem grandes galáxias com bilhões de estrelas. De acordo com modelos anteriores de formação de estrelas e galáxias, não havia tempo para isso. Supõe-se que o cosmos tenha 13,8 bilhões de anos e essas galáxias já existiam fixas e prontas, enormes e imensamente brilhantes para a suposta aurora cósmica. Algo não parece certo aqui. A teoria do Big Bang nos diz que o cosmos era uma sopa fervente após o evento inicial. Demorou centenas de milhares de anos para os primeiros objetos sólidos se formarem e outras centenas de milhões de anos foram necessários para que os objetos atingissem uma densidade tal que produzissem luz. Ordens complexas como galáxias podem ter se formado muito mais tarde. Algumas das galáxias recém-descobertas excedem o tamanho da Via Láctea e a enorme luminosidade dessas supostas galáxias jovens indica que elas provavelmente formaram centenas de novas estrelas a cada ano, enquanto nossa galáxia forma novas estrelas apenas esporadicamente. Quando exatamente as primeiras galáxias foram formadas, pesquisadores não podiam saber até agora. Ficou claro que no começo só haviam estrelas individuais ou grupos de estrelas. Eventualmente agruparam-se para se tornarem grupos cada vez maiores até que as galáxias anãs se desenvolveram. Estas agruparam-se novamente com outras pequenas galáxias e lentamente as galáxias cresceram. 200 ou 500 milhões de anos após o Big Bang, galáxias massivas e altamente organizadas não podem ter existido de acordo com essas suposições. Significa agora que o universo é muito mais antigo do que supunha-se até agora ou que complexos arranjos estelares e galáxias já se desenvolveram muito antes. Exatamente esta circunstância de reconhecer, a ciência conservadora acha no momento ainda muito difícil e alguns ramos da física se negam veementemente contra a descoberta e suspeitam de erros nos cálculos da idade. Michio Kaku sabia Citação de Michio Kaku. Existem muitos exemplos de teorias antigas e falsas que obstinadamente persistiram, mantidas apenas pelo prestígio de cientistas estúpidos, mas bem relacionados. Muitas destas foram eliminadas só quando um experimento crucial revelou sua falsidade. Portanto, o trabalho fundamental em qualquer ciência, e sobretudo na física, cabe ao experimentalista, que deve manter os teóricos íntegros. O fato é que nós, na Terra, sabemos muito pouco sobre os primórdios reais do cosmos. A teoria do Big Bang surgiu em 1927, com base em observações da expansão do universo. Esses dados permitiram tirar conclusões de que o cosmos se originou de um único ponto de origem e vem se expandindo desde então. Era da natureza das pessoas e dos cientistas da época serem capazes de imaginar coisas apenas com um começo e um fim. Um universo que sempre existiu, e é infinito tanto no tempo quanto no espaço, estava além da imaginação das pessoas, e até hoje mesmo os cientistas têm dificuldade com isso. No entanto, também essas possibilidades devem ser consideradas novamente. Isso ainda não se encaixa em todos os pesquisadores que basearam seu trabalho na teoria do Big Bang por décadas. Mas a ciência tem mostrado repetidas vezes que repensar e coisas novas fazem parte do processo tanto quanto confirmar certas suposições e observações. Quando Einstein era um menino, ainda era assumido nas ciências naturais que estrelas e planetas estavam firmemente suspensos no universo e essas determinadas estruturas estavam em um espaço definido. Hoje já sabemos que tudo no cosmos está em movimento. Os planetas orbitam em torno das estrelas. As estrelas se movem dentro de suas galáxias a centenas de quilômetros por segundo, e galáxias inteiras correm com a mesma velocidade pelo cosmos, cujo fim ainda não é previsto. Cientistas devem agora aceitar verdades e perceber que teorias são apenas teorias, e não verdades, até que possam ser comprovadas ou confirmadas por observações. A ideia do Big Bang surgiu da percepção de que as galáxias estão se afastando umas das outras e que essa distância é proporcional à distância da Terra. Essa observação, conhecida como Lady Hubble, sugeria que o universo estava se expandindo. Elementos como a radiação cósmica de fundo, o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes e outras estruturas cosmológicas pareciam apoiar essa teoria. Mas as pessoas que pensavam que a Terra era um disco e o Sol girava em torno de nós também tinham evidências circunstanciais de suas suposições, até que coincidências ou uma melhoria na tecnologia permitiram uma visão ampliada. Exatamente isso acontece agora novamente, e basicamente, cientistas esperavam por essas realizações também do novo telescópio James Webb. Só que atualmente, parece como se muitos cientistas tivessem contado com uma confirmação do Big Bang e não com essas seis galáxias impossíveis. O Hiperespaço de Michio Kaku Michio Kaku é um cientista que sempre acompanhou os tempos e passou a vida inteira estudando a compatibilidade da física experimental clássica e da mecânica quântica. Parece quase inacreditável, mas até hoje existem cientistas renomados que rejeitam as descobertas da mecânica quântica, mesmo que tenham sido comprovadas experimentalmente melhores que o Big Bang. Caso seu conhecimento sobre o mundo dos quanta não seja mais tão atual, vamos te ajudar um pouco. Experimentos quânticos mostraram que nosso mundo está se tornando cada vez mais indeterminado e literalmente imprevisível no nível subatômico. Os quanta, que são considerados os componentes essenciais da realidade, permanecem em um estado definido até que sejam medidos ou observados. Em termos puramente teóricos, podem residir em vários tempos e lugares simultaneamente. Para Michio Kaku, essas descobertas nunca foram uma contradição da física dos fenômenos materiais e da cosmologia. Ele pesquisou teorias de campo unificador e tentou fechar a lacuna entre a física do microcosmo e a do macrocosmo. Kaku continua convencido hoje de que a teoria das cordas pode ser a resposta. A teoria das cordas, em seu esboço básico, afirma que tudo em nosso universo é feito de minúsculos fios vibrantes chamados cordas. Essas cordas são tão pequenas que são invisíveis para nós. Podemos pensar como se todas as coisas ao redor fossem feitas de finas cordas de guitarra, que vibram e oscilam de maneiras diferentes. A maneira como as cordas vibram determina a propriedade de um objeto ou mesmo uma força da natureza. Algumas cordas vibram rapidamente, produzindo partículas que conhecemos como elétrons e quarks. Outras cordas vibram mais lentamente e produzem forças como a gravidade ou o campo eletromagnético. A teoria das cordas postula mais do que só três dimensões do espaço. Conhecemos as dimensões de comprimento, largura e altura, mas a teoria afirma que existem dimensões adicionais minúsculas e recurvadas que não percebemos diretamente. Michio Kaku descreveu este mundo como um hiperespaço multidimensional. O especial por trás da teoria das cordas é que pode ser uma teoria unificada, que explicaria todas as forças e partículas conhecidas na natureza. Embora plausível, é rejeitada em ramos conservadores da ciência, assim como a mecânica quântica. Quão provável é um erro? Continuando com as probabilidades não apreciadas por alguns cientistas, olhamos ainda para o quão certas são as novas descobertas atualmente. Existe uma pequena possibilidade de que nosso conhecimento prévio de distâncias e direções de movimento no cosmos esteja errado. Pesquisadores usam desvio para o vermelho para determinar essas quantidades. O desvio para o vermelho, chamado desvio Doppler, refere-se à mudança na cor da luz à medida que a fonte de luz e o observador movem-se um em relação ao outro. Imagine que você está parado na beira de uma estrada e vê um carro vindo em sua direção. À medida que o carro se aproxima de você, ouve o som do motor mais alto e estridente do que quando o carro passa por você ou se afasta de você. Isso ocorre porque o som do motor muda conforme o carro se move. É semelhante à luz. Quando uma fonte de luz, como uma estrela distante, move-se em nossa direção, a luz que recebemos muda para cores mais azuis. Por outro lado, conforme a fonte de luz afasta-se de nós, a luz muda para cores mais vermelhas. Esse efeito é chamado de desvio para o vermelho. Os valores do desvio para o vermelho foram traduzidos pelos físicos em velocidades e distâncias. Aqui, pequenos erros podem realmente ter grandes efeitos. As técnicas de medição anteriores estão sendo revisadas e podemos esperar curiosos para ver a que resultados cientistas chegarão. Você acha que as últimas descobertas sobre nosso cosmos são baseadas em erros no desvio para o vermelho ou acha que alguns cientistas querem negar os fatos aqui? E aí E aí E aí E aí E aí